O Nauas venceu o Rio Branco por 1 a 0 neste domingo no estádio Florestão, em confronto válido pela sexta e última rodada do Grupo A do Campeonato Acreano. Nos primeiros 45 minutos de jogo, o Rio Branco teve maior domínio na posse de bola e maior presença no campo ofensivo, mas o Nauas foi mais efetivo no ataque. O gol da vitória e da classificação para o segundo turno saiu aos 17 minutos. Após cobrança de falta do Rio Branco, a defesa do Cacique defendeu. A bola sobrou para Euler, que fez um cruzamento longo e encontrou Vaguinho, que arrancou no contra-ataque e tocou para André em velocidade. O atacante do Nauas carregou a bola até a entrada da grande área e ganhou dos dois zagueiros do Rio Branco, chutando forte no canto direito do goleiro Evandro Gigante para balançar as redes. Com a vitória, o Nauas assumiu a liderança do Grupo A com oito pontos. O Estrelão ficou em segundo, com sete pontos. Os dois times aguardam agora a divulgação da tabela do segundo turno para saber quais serão os próximos aniversários no estadual.